começa a água vai desagarrar por favor operação tira cravo já começa o livro é assim o sanguinário ó vai devagar se não vou dar um morro eu tô parada você tá para a ó ai tirou juninho puta que pariu não tirei foi um pêlo não foi nem eu quero tirar esse aqui ó esse aqui esse podre aqui ai ai puta que pariu meu tudo isso que não ia espremendo eu tô com a pinça pra que tu falou que usa a pinça olha o respeito foi a pinça mesmo foi a pinça foi a pinça da tua mão né ele tá andando fica parado ele tá andando é porra fecha a porta pra ele não sair parado pra ele não fugir ó ele tá na pontinha ai ele tá andando é cravo anda agora gente peraí cuidado pela mão peraí pela mão vamos fazer um trato aqui você não pode usar não tá tu já foi pro outro lado ele deixava deезжou para outro lado foi dar a graça ele tá agora ele tem tanto que chega tá dando a agonia vai logo tira essa porra oxe aqui tem tempo que corre agora 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 ai ama ai 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 infelizes disse que eu só ia dormir quando eu tirasse ele hoje boineu eu posso falar com o polvo posso falar com o polvo chega deixa eu tirar outra aqui Não, vai tirar a porra, não é, mas não. Então, galera, começando mais um dia a dia aqui logo, Fred. Olha, tu já visse que tu tem aqui dois toques de cabelo branco. Minha mãe só sabe ver defeito nas pessoas. Tu já viu que tu tá gorda, parecendo uma baleia. Sabe o que tá parecendo? Um elefante. Esse teu óculos aí tá ridículo, parecendo aquele fundo de garrafa. Tu é feia, tu é cheia de cara também. Deixa eu tirar esse teu escravo? Idiota. Deixa eu tirar esse teu escravo. Meu óculos coisinha. Meu óculos coisinha. Olha o que eu achei. Ah, moleque, eu tava procurando isso aqui faz tempo. Gente, é... Não sei nem o que eu ia falar. Eu falei gente e mal não sabia o que eu ia falar. Estou indo agora para o meu curso. Curso, curso, curso. Falei três vezes curso, não sei porquê. Aproveitar que meus pais vão para a boa viagem, vou pegar carona com eles. E na moral, estou cansado de vir aqui e fazer a cara de Gabriel. O evento já passou. O evento já passou, né Irã? Hoje é o que? After... Hoje é after. É... Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, para vocês terem mais ou menos a noção do que e nesse modo a gente é capaz de aprender e entender relacionado a efeito. Eu quero saber qual é o ser humano que dá um chute assim. Chute para baixo, dono. O Lano vai para a cobrança. Vai autorizar o árbitro. O senhor Sérgio Pezota. Vale vaga na sebefinal. Partiu Lano, de pé direito. Agora pronto, eu fico aqui, segurando de pedestal, sabe? Vou pegar uma olhinha aqui para pegar a fama também. Você viu o quê? Pegar a fama também, pegar uma olhinha aqui, uma olhinha. Aqui estamos na rua consertando. Eu comendo literalmente... Consertando. Mãe, a filma aqui. Eita, aquela bota para cima, bota para baixo a câmera, sabe não usar essa porra? Ah, eu lá sei usar isso. Estou aqui comendo aquele velho... Estudo, com um mato dentro. Mato? Mato. Tem mato aqui, pega o sagasso aqui, estou aqui dentro. Mas fazer o quê, né? A gente come aquilo que pode. Manhã, não filma os carros. Meu Deus do céu. Se filma assim, filma assim, por vários cantos. Filma assim, tudo. Tu é doido, é? Doido. Ah, que agulha. Onde é que o carro está estacionado? Doido é a mãe, lá embaixo. Na praia? Queria roubar meu canal. Vê que bicha pilantra. Oh. Oh. Olha a briga, tá achando o parque. A briga o quê? Bora, que nojo. Porque eu fui no São João da capital, o nome do local onde a gente ficava tinha lá. Área VIP, camarote, top prime, pista. Aí beleza, tudo bem. Olha o do garota VIP. Pista VIP longe. Que porra longe? Longe da mudiça é da galera da VIP da pista? Que eu não estou entendendo. Bota o nome decente, um top prime, uma coisinha assim. Meu irmão. Longe, doido. Longe de quê? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Ai meu Deus do céu. Me enviaram aqui em casa agora pra gravar. Gravar. Que boa pra ver longe. O cara todo mundo que vem aqui, o cara tá cantando, caralho. Vai te fuder. Ei, tu viciou esse ingresso do garota VIP, como é que tá? Que bom. Área VIP, pista e longe. Longe, cara. Você tem longe mesmo? Longe da mudiça. É o que? É longe da mudiça. Eu vou longe da pista e a vida. Eu vou longe de tudo. Longe de tudo. No toque é no banheiro químico, povo. Longe. Oi, Tiago. E aí, só. E aí. Cara, o tomão tá preto, mano. É. Isso é... É o que? É o que? A gente vai gravar agora, gente. Essa é a hora de gravar. É a hora que Tiago liga pra pessoal pra gravar. São nove horas da noite, vê. Sem mentira. Nove horas da noite. Olha aqui. Vou mostrar aqui o iPhone, cala um bobo, hein. Aqui lascado. Cara, é que tá... Mostra aqui então. Mostra que a gente tem computador também. Bora comer uma frente de gravar? Bora, vem. Come com o dele. Come com a rola dele, vai. Ei, Tiago. Oi, Tiago. E aí, bota. Longe foi foda. Eu ri. Longe mesmo. É do outro lado. É, eu ri pra caralho. Ei, Diego. Que porra de short é esse? O cara que tem? É a roda minha. Comprei com o nosso homem, mano. Comprei com o nosso homem. Chegou lá na loja. Foi assim, foi. Toma. Aqui, 10 contos. Desconto o quê? Do vídeo. Isso aqui é cara. É sucoste. Olha a diferença, mano. Sucoste, pirra. Isso é o quê? Pijão. Que? Sucoste. Que isso? Sucoste. Sucoste? Sucoste. Como é o nome? Sucoste. Ah, sei lá que tu sabe o que é, né? Você é até um avivinho. Deixa eu pegar logo o roteiro aqui, pra não ter raiva de vocês. O que é que eu vou ver o roteiro? Ah, não. Isso aqui é outro vídeo. Eu viajando. Isso aqui é o outro vídeo próximo. Vai, bota aí no carloco, vai. Não, pô. Eu quero gravar o vídeo da funk. Pô, eu quero gravar logo, vai, logo. Você tá gravando aqui a cena de voa na cozinha? Tá gravando aqui o profissionalismo da galera. Deixa eu desligar isso aqui. Eles observaram esse pote aqui que fica a cara engraçada. Bota tua cara aí, Rafa. Rafa, eu fiquei engraçando. Agora fica um olho pro lado do outro, que nem aquela... Ah, 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 ah. Vai, mostra aí como é que eu fico. É, eu quero muito reto a mão. Baixa a mão, bate a mão. Agora. Mas nem é fiado. Meu irmão, que fiadade do caralho. É, mas isso aqui, isso aqui que é o bicho, ó. Isso aqui, ó. Pô, fica quadrado, oi, travó. Ó, Rafa, boy. Cara, é Rafa, eu tô parecendo um homens, tá doido? Bota tua cara aí, Dito. Agora sim, aí tu vai gravar certo. Parou. Que se faça a luz. Deixa eu brincar, hein, pá, meu irmão. Isso aí é a hora de brincar, gravando? Jesus Cristo. É, meu irmão. Vai não sair, pô. É isso? Dê, diga, toque aí. Jesus Christ. Caraca, eu ia cair, pô. Vai te fudendo, tem cara de rapariga. Será que... Não, vamos gravar certo. Não, não posso nem falar nada, porque eu convidei você pra gravar 10 horas da noite. É, 10 horas da noite. Já é meia-noite. Nada pra nada, eu não tô querendo falar nada. Que arrombado. Pega ali a soft, por favor. Isso aqui, isso aqui é que é o Minho, ó. Canal Unido é assim, ó. Um se ajuda o outro. Não, Rafinha não. Rafinha quebra as coisas, ó. A última luz que que quebrou foi ele. É o que, Minho? Tá falando merda aí? É a lâmpada mesmo. É o que? Mas quem que consegue quebrar a luz? Sim. Não consegue quebrar a lâmpada. Ninguém perguntou, não. Mas eu respondi. Sim. Mas a resposta de burro é dizer que eu tinha as pernas. Vai-te embora, meu. Oxe, mané, mano. Ajuda não, deixa ele vir sozinho. Deixa ele vir sozinho. Não, vai ser bom pra você. Não, tô brincando, peraí. Não, vai ser ótimo, que a gente vai gravar muito. Hoje parece Luís, bicho. É, eu nunca vi Recife, chuvei tanto como tá. Caralho, véi. Isso não é Recife, não, meu irmão. Tem outro lugar. Já faz uns 15 dias que tá chovendo direto e esse... Mano, caralho, tá gelado a água mesmo, né? E tome chuva, tome água, véi. Não sei o que é isso não. Toda vez que eu acordo, tá chovendo. Também eu acordo tarde pra cá. Galera, eu vou lá pra terapia agora, né? Que eu faço terapia, né? Com a psicóloga lá, pra relatar meus problemas de vida. Só que uma porra que eu vou nesse frio, véi. Tá muito frio Recife. Eu vou passar na casa de Rafinha pra pedir um casaque prestado aqui. Nem fudendo que eu vou assim sair nesse frio do capim. Tá feio. E o casaco tá rasgado. Tá rasgado, é? Tá. Eu vou jogar a bola com ele. Como é que tu joga a bola com o casaco, bicho? Porra, mas tá suave, tá suave. Eu vou jogar a basquete. Cadê meu vermelho que eu lhe emprestei naquele dia? Não, tá ali, eu acho. Roubou na tora, mano. Roubei na tora. Roubou, filha. Eu já disse a tu que tu tá parecendo um lufa-lufa. Que porra é isso? Aquele bonequinho do fábrica de chocolate. Aquele bonequinho do fábrica de chocolate com essa roupa aqui de tenda. Tá, vai vender coquinha. Puxa, não. Vai vender coquinha pra viagem? Não, não sai. Não puxa, não. Bom dia. Boa tarde. Não sei. Responda direito. Aqui tu fala direito. Tu não fala como tu fala que tu vai aparecer aqui, não. E a gente tá indo pra onde agora? A piscina fazer? Fazer o que, Tiago? Dá o cu. Ei, tu vai entrar? Tô com preguiça, boi. Hoje, depois que eu deitei nessa cadeira aqui, pra entrar agora, ó. Tu é doido, hein? Preguiça do cara aí. E a água tá massinha, boi. Só que eu tô com preguiça, e aí? Vai, puto. Vai entrar lá. Foi tu que me chamou. Eu vou te fuder, meu irmão. Oxi, vai entrar lá que eu entro. Não, eu vou entrar lá. Entro o cara que eu entro. Não, boi, vou entrar agora, agora sim. Vou entrar. Joga a câmera primeiro. Eu vou jogar a câmera, duvida? Joga. Duvida jogar? Vou jogar. Primeira câmera. Joga não, joga não. Vou jogar ela. Joga não, caralho. Tá gelada pra caralho, boi. Tá gelada que sua porra ia levar uma queda do caralho. Ei, pera aí, caralho. Você vai entrar, seu puto. Pera aí, pera aí. Fulei nós caralho. Vem, ó. Ei, queda uma porra. Tá doendo, boi. Caralho. Bora, entra, seu puto. Entra, seu cara de cu. Eu caí de novo. Ah, que caralho. Tá gelado de novo. Não fosse pra onde? Eu tomo uma olhada assim, assim. Eu acho que eu fui no canal da Moribeca ali, no Rio Tietê, dar uma nadadinha. Meu Deus, não vai pegar bactéria. Vou pegar bactéria? Eu sou doido, né? Fui ali. Claro que eu tava na piscina, né, mongoloide. Mongoloide é a mãe. É a mãe mesmo, essa doente. Oxe, doente. E aí, tô brincando. Darbiz, darbiz. Tip, cê. Tô, atouchê de.